Galera, e vixou mais uma vez na área e hoje nós vamos fazer o review dele, o monstro, a máquina enjaulada, sim, receba o melhor do mundo que acaba de sair lá no Fifinha 23. Antes de tudo, eu vou pedir pra você, deixa o like, se inscreve no nosso canal pra dar aquela engajada e compartilha esse vídeo pra chegar o maior número de fifeiros possíveis. Então, vamos lá. Bom, eu queria deixar aqui minha satisfação, ô homem bonito, hein? O bicho era feio quando era mais novo, viu? Ah, se dinheiro falasse! O brabo vem como? Vem 5 de drible, 4 de perna ruim. Bom, eu acho que ele deveria ter 5x5, mas, bom, tá dentro do meta, ele vem alta pro ataque, baixa pra defesa, ele que é de 1985. Cristiano Ronaldo dos Santos, Aveiro. Aveiro eu acho que é por causa de onde ele nasceu. Bom, vamos lá, deixa de conversa e vem lá. Bom, a posição favorita dele é PE, mas olha atenção nessa carta, hein? Ela pode jogar de atacante, ponta direita ou ME. É, português, de Portugal, ó! Aceleração 93, pique 89, uma cartinha aí, é, pra uma carta 87. Eu vou falar pra vocês o seguinte, hein? Daqui a pouco eu dou minhas considerações finais. Posicionamento de ataque 87, finalização 85, força do chute 85. O que mais me pressionou nessa carta aqui é a frieza. Reza a lenda que quando a frieza é 98, na cara do gol dificilmente ele vai perder o gol. Então, controle de bola 91, reação 96, agilidade 87. A combatividade dele não tem mesmo, né? É jogador pra jogar ali na frente. Fôlego 85, até aqui me impressiona muito. O posse curto, acho que deixou um pouquinho a desejar, mas, pô, é Cristiano Ronaldo, cara. Ibson, faz, seja neutro. Cara, não tem como, é Cristiano Ronaldo. Característica, bate falta com força, bate na cara da gente com força, pá! Ai! Chute de longe, chute de trivela, bugadinho. Vamos dar uma olhada o que que tá pedindo aí nesse SBC desse cara. Bom, até aqui, sem olhar o preço dele, cara, é o Cristiano Ronaldo. Ele tem 5 de finta, 4 de drible. Caramba, mano, que tapa. Ele pode jogar de atacante, ponta direita, MEA, ele pode jogar de qualquer coisa. Ele tem a frieza muito grande na cara do gol, isso conta bastante. Controle de bola 91 e a reação 96. Acho que a agilidade e o passe deixam um pouquinho a desejar, mas é uma carta muito boa, bugado. Chute de trivela, bate falta. É Cristiano Ronaldo, né, pessoal? Cristiano Ronaldo. Certo? Vamos dar uma olhada aqui? Ele pede ali um time 88, sem IF, só 88. Um time 87, sem entrosamento. Um time 85 e um time 84 com um jogador de Portugal. É assim. Se eu expressar a minha opinião, se tá caro ou não, essa carta vai sair meio milhão. Essa carta vai sair... Mas nós estamos falando de Cristiano Ronaldo no auge, mano. Então essa carta vale a pena. Se você não fizer, você é maluco. Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Sim. Então você é maluco se você não fizer. Você tem que fazer essa carta. Chute de trivela, ele é bugado. Ele tem 5 de finta, 4 de perna ruim. Pode jogar de atacante. Tem velocidade boa, frieza. Então, cara, é Cristiano Ronaldo. Se for 100 mil, 200 mil, 1 milhão, ele vale a pena. Então você tem que fazer. E já tem que aproveitar também e deixar o like no nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Comentar e compartilhar. Pra chegar ao maior número de fifeiros possíveis. Até a próxima e fui.